O que é isso? O que você está rindo agora mesmo? Eu estou olhando a cor mesmo Muito bem, Karina Agora eu vou chamar a Amy, linda essa cor Super top Agora a Kátia Paganotti Me diga, o que você acha de um corcelê? Bom, agora o corcelê Que é aquela peça Para as mulheres que são assumidamente A Kátia, a Kátia topa, né? Vai lá perto, Kátia Você usa um corcelê? O uso de tudo, né? Cada coisa maravilhosa Não tem como não usar uma coisa desse jeito E lá no Rio de Janeiro já fica a camiseta Vai, que não, que não sai assim Não, é, de calçadinhozinho É, lógico Aliás, não tem como tapar uma peça dessa É maravilhoso Você sabe, Lu, que eu uso muito preto com vermelho Você é safada, por isso que é capetinha, né? Eu gosto dessa coisa assim, bem viva Achei linda E o corpo da fofa Super pop Super pop E o trançado na frente do corcelê Porque o preto e vermelho ainda tem esse toque, né? Esse tom dourado, clarinho DJ, o que você acha, DJ? Tá linda, né? A lingerie, né? É, a lingerie, claro Se você tá namorando, ele casa, hein? É, ia ficar bonita essa esposa, não ia, DJ? Maravilhosa Então, boa Tudo a ver Dá mais uma desfiladinha Muito bonita essa lingerie, realmente É, o corcelê é por si só Ele já é uma peça sedutora, né? E no preto, e com a meia Pessoal, né? Quete oitavos Agora eu vou chamar a Patrícia Limonde Quero só ver a Limonde hoje Que isso? A Limonde trouxe... Mas a gente, a blusa vai dar uma voltinha Pra mostrar o detalhe das blusas nas costas Isso É, olha que interessante Essa é uma lingerie Deixa eu ver a mão, tira as costas de novo, vai? Mas pode ficar com o Rob Porque ele tem um decote imenso nas costas Dá pra ver também o decote Ah, é bonito, sim